Parece que Kilgrave vai voltar mesmo em Jessica Jones, e esse é o Nerdista Diário. O ator David Tennant, que interpretou o lendário Kilgrave, o Homem Roxo, na primeira temporada de Jessica Jones, está mais do que confirmado para voltar na segunda temporada da série. A Entertainment Weekly postou a foto oficial dos bastidores com ele e a atriz Kristen Reeder, que interpreta a protagonista no set de filmagens. Se você não sabe por que isso é tão importante, fique atento que agora vamos comentar fortíssimos spoilers do final da temporada. Então, se você não assistiu, vá lá assistir e volta aqui. No final da primeira temporada, Jessica quebra o belo pescocinho do antigo Doctor Who, o que leva a especulações. Será que ele vai voltar apenas com um flashback? Será que parte dele está vivo dentro da cabeça de Jessica Jones? Será que ele vai voltar dos mortos? A Marvel deixa seu envolvimento na série bem em segredo, então é difícil dizer, mas vamos apenas ficar felizes pelo melhor vilão da Marvel estar agora voltando. E é isso, lembre-se de curtir ou se inscrever, porque todos os dias temos notícias aqui no YouTube. Até a próxima e não se esqueçam de conferir outros vídeos. . E aí . E aí . . .